Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. E vamos lá, então. Vamos começar a conversar, trocar ideia. E o que acontece? Bom, eu pensando muito aqui comigo mesmo, com alguns amigos também, e a gente vai voltar a gravar Asa de Cristal 2, ok? 2. Eu pensei muito no que eu ia começar a fazer, entendeu? Se eu ia começar sendo free, assim como quando eu comecei a jogar, ou se eu ia começar como cash, tá? Eu pensei muito com meus botões, mas cheguei à conclusão que seria melhor para mim, até mesmo para passar melhor para vocês, eu começando com cash, tá? Vou começar com um valor simbólico de 500, não é muita coisa. E a gente vai partir daí, a gente montar o nosso personagem e passar algumas dicas para quem é antigo, que eu já vi. Às vezes eu entro no Discord, troco ideia com o pessoal e eu vejo que muita coisa o pessoal, mesmo antigo, não sabia disso, entendeu? E até eu mesmo, há um tempo atrás, aprendendo como fazer um pet decente, tá? Então essas coisas que eu aprendi e vou estar aprendendo com o pessoal mais antigo ou com o pessoal que está chegando novo, pessoas em geral, entendeu? Vou aprender, vou tudo colocar neste personagem, tá? Lembrando que o meu personagem real não é esse, vai ser um personagem mais de tutoriais, de trocação de ideias, às vezes um PVP aqui, um PVP ali, mas mais focado mesmo em... Como que eu vou explicar? Assim, mais focado para a gente gravar e fazer um conteúdo bem maneiro, tá? Então, sabendo disso, a gente já vai colocar em panos limpos, entendeu? Eu jogo no servidor 149, a minha intenção é criar esse personagem no servidor S150, tá? Por que o S150? Porque não é o meu servidor que eu jogo, tá? E é um servidor que é uma marca, que eu acho que é uma marca histórica do Asa de Cristal 2, são 150 servidores, entendeu? São 150 pessoas diferentes, colocado em vários servidores, entendeu? E o meu plano também é chamar o povo que parou de jogar a voltar a jogar, seja no servidor 150 comigo ou qualquer outro servidor que você tenha conta, entendeu? Mas a minha intenção mesmo é jogar no 150 e quem quiser voltar a jogar ou que nunca jogou, caiu nesse vídeo de paraquedas, entendeu? E está doido para saber, caraca, que jogo é esse? E a gente vai partir daí para os novos usuários e para os antigos usuários que param de jogar, até mesmo os usuários que ainda jogam esse jogo, entendeu? Então, a partir daí, a gente vai estar jogando, fazendo essa nova aventura, tá bom? Eu conto com vocês, esse aqui é apenas um vídeo chamada, para a gente ter trocado mais ou menos essa ideia. E a gente vai começar a partir daí, tá bom? Então, eu conto com vocês para quê? Para se inscrever no canal, para que a gente bata em mais pessoas, encontre mais pessoas, tá? Comentar, tá bom? Comente no vídeo o que você acha de eu estar voltando a jogar, a gravar. Comenta também sobre o que vocês... sugestões de qualquer coisa que a gente possa colocar no canal referente ao Asa de Cristal 2, tá ok? Lembrando, eu não tenho pretensões ainda de gravar o Asa de Cristal 1, tá? Por que eu não tenho essa pretensão ainda? Porque é um jogo que eu já estou afastado dele há muito tempo, tá? Há muito tempo. Pode botar aí um ano que eu não jogo. Então, para mim, fica muito pouco viável começar a gravar o Asa de Cristal 1. Mas não é um bagulho impossível, não é um bagulho que não vai ser feito, entendeu? É um bagulho que vai ser feito sim, mas não agora. No momento, a gente vai estar focando mesmo no Asa de Cristal 2, entendeu? Então, se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, estamos aí, ok? Bom, eu não quero prolongar muito esse vídeo, até porque ele é um vídeo só apenas chamada mesmo para vocês terem uma ideia. Lembrando que todos os meus dados de página, grupo no WhatsApp e grupo no Discord estão na descrição do vídeo, tá bom? E também peço para que vocês entrem aqui na página do Facebook e dêem um like. É só dar um curtinho aqui bonitinho. É arroba Gabriel Foligno no Oficial. Dá uma curtida que é sucesso, ok? E mais para frente, a gente vai fazer sorteios e outras coisas mais, ok? Mas, por enquanto, a gente vai fazer bastante conteúdo, bastante coisa para a gente começar a melhorar esse personagemzinho aí. Eu já escolhi o nome, o nome vai ser Showmu, ok? No S150. E eu conto com a presença de vocês, tanto no servidor, quanto nos vídeos, entendeu? Muito obrigado por assistirem esse conteúdo. E partiu. Fui. Fui.